Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e hoje eu vim trazer o fechamento do mês de março aqui pro canal. Se você é um seguidor extremamente atento, você percebeu que eu falei o fechamento do mês e não o fechamento das leituras do mês, que era como eu costumava falar. Isso porque eu resolvi fazer uma pequena mudança nos vídeos de fechamento aqui em que eu vou comentar não mais apenas os livros lidos no mês, mas também os livros novos na estante e algumas outras coisinhas que eu fiz no mês e que eu achei bastante interessante. Então, vamos começar com as leituras, mas depois a gente vai ter um pouquinho a mais de papo. E justamente eu inventei essa moda, não foi de propósito, mas acabou que foi no mês que teria um fechamento de leituras bem pequeno porque eu demorei pra ler os livros que eu li esse mês, viajei no meio do caminho, então acabei não lendo tanto. Foram só duas leituras concluídas. Uma delas foi A Porta, a primeira, né, na verdade, que eu tinha começado em fevereiro e é um livro fino, mas que eu demorei muito pra ler. Em A Porta, que é um livro húngaro, eu nunca tinha lido um livro húngaro, foi até por isso que eu me interessei por ele, a gente vai acompanhar a história da relação de duas mulheres. A Magda, que é a personagem principal do livro, que tem o mesmo nome que a autora, ela que tá narrando a história e ela é uma escritora que quer contratar uma empregada doméstica pra cuidar da casa enquanto ela pode se dedicar a escrever. Ela é casada, né, mas ela não tem filhos, ela se muda pra uma casa grande, é por isso que agora ela precisa dessa ajuda. E ela vai contratar, então, a Emerenck, que é uma pessoa bastante peculiar, por assim dizer. Ela já é uma senhora e ela meio que vai editar as regras dessa relação. As duas vão viver aí uma relação bastante peculiar, assim como a Emerenck. E, enfim, é um livro interessante, mas que eu gostaria de ter gostado mais, pra falar a verdade. E que acabou ficando muito monótono do meio pro fim. Eu acho que eu não entendi ele em sua totalidade. Eu comecei a ler esse livro por indicação da Camila, do blog Viadiando, em que ela tem esse projeto de ler o mundo em 198 livros. Esse foi o livro que ela escolheu pra representar a Hungria. E na resenha dela, ela fala que a história da Emerenck, que a gente vai conhecendo ao longo do livro, tem muitos paralelos com a história da Hungria. Talvez essa seja a minha falha. Eu não sei nada da história da Hungria. Então eu não consegui pegar esse tipo de detalhe, né, que pode ser que seja o grande ápice do livro. Mas, enfim, é um livro interessante, mas eu queria ter gostado mais. Falo sobre ele quando sair a resenha. E aí o segundo livro que eu li no mês, que também é muito pequeno, mas que eu demorei muito pra ler, foi Noite e Dia dos Conhecidos, da Bae Suá. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia. É uma autora sul-coreana. E esse foi o livro escolhido pro Leia Mulheres de Março, aqui do Rio. E, gente, é uma pira muito maluca esse livro. Eu já comecei a ler sabendo que seria um pouco complicado, porque a minha amiga Paloma, que também frequenta o Leia, quando ela foi comprar o livro, ela fez uma pesquisa no Goodreads e ela fez stories mostrando. Gente, é muito engraçado, porque ninguém entende esse livro. Só que tinha gente que dava uma estrela e falava, não entendi nada. E tem gente que dava cinco estrelas e falava, não entendi nada. E eu achei muito interessante. Eu já vou alertar aqui. Fiquei no meio do caminho. Eu dou ali três estrelas. Mas, realmente, é um livro muito difícil de entender. E, na verdade, eu nem sei se tem como entender. A gente ficou conversando sobre ele no Leia e algumas pessoas faziam umas perguntas muito práticas e a resposta de outras era sempre a gente nunca vai saber. Porque a autora traz aqui uma grande viagem onírica. Esse livro é meio que um sonho. Ou não, também. E parece que tem uma entrevista da autora disponível na internet com mais de uma hora. Mas o que as pessoas que assistiram a entrevista disseram é que só fica mais confuso ainda. Então, enfim, a gente conversa mais sobre a pegada dele quando fizer a resenha. Mas não esperem explicação alguma. Apenas uma conversa muito doida. E aí foi isso, gente. Essas foram as duas leituras concluídas no mês. Nos últimos dias do mês, aí nos últimos dez, eu diria, eu comecei uma outra leitura. Dessa vez um livro bem maior. Mas eu ainda não terminei também, apesar de já estar chegando no fim. Então, esse foi o fechamento das leituras do mês. Agora eu vou mostrar os novos na estante, que incluem os livros que eu comprei esse mês e os livros que eu recebi de editoras. Então, na verdade, um dos livros que eu comprei no mês já apareceu aqui, que é o Noite e o Dia Desconhecidos, que eu comprei pro Leia Mulheres. E aí eu comprei também já o livro do próximo Leia Mulheres, que é Tatuagem de Pássaro, da Dunya Mikhail. Essa é uma escritora iraquiana. Essa é a editora Tabla. Eu não tenho nenhum livro deles, mas aparentemente eles publicam muitas obras de origem árabe. Eu tô bem curiosa pra ler esse livro. Já dei uma olhadinha na sinopse. Ele tem um cheiro delicioso. E eu espero que seja interessante e que ele renda boas discussões no Leia Mulheres. Bom, então esses foram os dois livros que eu comprei no mês. E agora eu vou mostrar os que eu recebi. Da editora Companhia das Letras chegaram esses dois aqui, que é o Como Se Fosse o Monstro, da Fabiane Guimarães. Eu fiquei tão feliz, tão feliz de receber esse livro, porque ele já tava na minha lista de desejos na Amazon. Eu queria muito ler. Eu li um outro livro da Fabiane Guimarães, que tem resenha aqui no canal. Eu não tô me recordando do nome dele. Apague a luz se for chorar. Posso estar doida, mas acho que é algo do tipo. Vou colocar o vídeo aqui nos cards. E eu gostei bastante da escrita da autora. E esse livro parece trazer um assunto que me interessa ainda mais, que fala sobre essa relação com as empregadas domésticas. Se eu não me engano, é a história de uma personagem que se muda pra casa da família, pra ser empregada da família lá. Então, enfim, eu li um livro recentemente, no ano passado, sobre isso, que é o Solitária, da Eliana Alves Cruz, que é um livro muito bom. E eu tô bem curiosa pra ler esse daqui também, da Fabiane. E o outro livro que eu recebi da Companhia foi A Vida Descalço, do Alan Post, que é esse autor argentino. Eu já recebi dois outros livros dele, da Companhia, no ano passado. E eu tenho bastante curiosidade de ler, mas ainda não li nenhum. Os outros dois são bem maiores, então bem provável que eu comece por esse, pra conhecer a literatura do autor numa obra um pouco menor. Muito obrigada, Companhia das Letras, por esses livros. E aí, esse ano, gente, a novidade é que eu comecei a ser parceira da editora Globo Livros. E eles já arrasaram na primeira entrega. Muita gente fez unboxing pelo Instagram afora, mas o Instagram não é muito a minha mídia. Pelo menos não pro conteúdo literário. Então eu deixei pra trazer aqui, que foi essa caixona que chegou aqui, que veio com o livro que eu escolhi e outras coisas também. E o livro que veio aqui tá até com o marcador dentro, porque é justamente a terceira leitura que eu comecei no mês de março, que tô terminando agora no começo de abril, que é o Raça, da Geraldine Brooks. Eu confesso que eu não conhecia essa autora, e eu cometi uma garfe. Quando eu pedi esse livro, eu não fui pesquisar sobre a autora, mas, enfim, pelo título, eu achei que se tratava de uma autora negra. Não pensei sobre o assunto, não pesquisei, pedi o livro. Quando chegou, eu vi que era uma australiana muito branca. Eu confesso que eu assustei um pouquinho, e pensei que tinha grande chance de dar ruim. Mas até agora não deu. Não é um livro que vai falar da questão da escravidão e da negritude de uma maneira própria, como um escritor negro conseguiria fazer. Mas ela não vai por esse caminho. Ela coloca essas questões como um pano de fundo da sua história, que ela vai falar sumariamente sobre cavalos, sobre as corridas de turf. E é um assunto que eu desconhecia. Então eu tô achando bem interessante o livro. Tá sendo uma leitura bem envolvente. Eu já tô acabando. E vou falar mais sobre ele, é claro, quando eu trouxer a resenha aqui. Só que, como eu falei, veio muito mais coisa nessa caixa, né? Uma delas foi essa fitinha de crachá da Editora Globo, que tem aqui todos os selos da Globo Livros. Eu achei muito fofo. É quase como se a gente estivesse entrando na equipe da editora. Veio também esse copo de parceiro Globo Livros. E eu vi que, infelizmente, o correio maltratou os pacotes de muitos dos parceiros. E muita gente recebeu o copinho quebrado. Mas o meu veio inteiro. Então, que bom. Eu adorei. É um desses copinhos de café, né? Que conservam a temperatura. E veio também uma eco bag de parceiros da Globo Livros, também com todos os selos da editora. Então, foi um pacote super carinhoso pra receber bem os parceiros. E eu já tô bem animada por esse ano de parceria com eles aí. Vai vir muita coisa legal pela frente. E a caixa, por si só, também é muito linda. Eles recomendam, inclusive, que a gente desmonte a caixa de papelão, vire ela ao contrário, pra que ela fique amarela. E a gente possa, então, usá-la na decoração ou pra guardar coisas numa caixa bonita. Enfim. Fiquei muito contente com o início dessa parceria. Muito obrigada, Globo Livros. E aí, agora, saindo da temática dos livros, né? Tanto dos que eu li, quanto dos que chegaram, ou dos que eu comprei. Eu vou falar sobre outras coisas que eu andei fazendo esse mês. E uma delas, que se tornou um grande destaque do meu mês, foi que eu fui assistir um musical Anastácia no Teatro Renon, em São Paulo. Eu amo musical. Eu sei que musical é uma questão polêmica, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu sou do time que ama. Eu já assisti alguns ao longo da minha vida. Tive esse privilégio, porque eu realmente gosto muito. E eu amo a história de Anastácia. Era um filme que eu gostava muito, né? Do desenho, quando eu era mais nova. E quando eu descobri que essa peça estava em cartaz, eu fiquei obcecada. Eu sabia que eu precisava ir. E aí, finalmente, fui agora no mês de março. Eu fui, na verdade, no dia 16 de março. Hoje é o dia 2 de abril. E eu ainda não parei de cantar as músicas. Eu fico cantarolando Anastácia pra ir. O Anastácia pra ir o dia inteiro dentro de casa. Eu amei a peça. Ela é uma peça mais adulta do que o filme. Apesar dela ser baseada no filme, ela é pra acima de 10 anos. Então, ela tem algumas mudanças no roteiro. Ela traz uma pegada mais histórica do que o desenho, que tinha uma pegada mais fantástica, né? No desenho, a gente tem o Rasputin como grande vilão. Ele é uma espécie de mago, né? A gente sabe que esse personagem também existe na história russa, mas não dessa forma como ele é retratado no desenho. E no teatro, o Rasputin não existe. O grande vilão da história é mesmo a revolução comunista, que mata a família real. E assim, meu adendo... Meu adendo, não. Minhas ressalvas com a peça é justamente esse ponto. A gente sabe que isso aconteceu na história. Isso vai ser retratado na peça. No entanto, eu acho que falha um pouco em trazer o quanto o país também estava numa fase bastante complicada enquanto governado pela família real. Eu acho que o que falha ali é em ficar mais ou menos explícito que depois que o comunismo tomou o poder e matou a família real, acabou uma vida de conto de fadas e tá todo mundo passando fome. Meio que acabou passando essa mensagem que eu acho bastante delicada. Mas, tirando essas ressalvas, eu acho a peça maravilhosa. Eu amo as músicas. Eu gosto muito da forma como ela é conduzida. As danças tão lindas, o cenário figurino tá tudo incrível. Então, né, vale a gente assistir pensando criticamente, é claro. Mas, enfim, o meu lado emocional se vendeu completamente. Eu amo essa história. Eu me apaixonei pela peça. E, enfim, se alguém tiver interesse, eu sei que a peça fica em cartaz, parece que até o início de maio. E eles estão vendendo ingressos a preços promocionais. Porque a peça tem uma parte ali que é financiada pela Lei Rouanet. Então, eles têm essa cláusula de que eles têm que vender ingressos, chamados ingressos populares. Então, tá dando pra conseguir excelentes lugares a R$50,00 a inteira, R$25,00 a meia. Só que esses ingressos são vendidos só na bilheteria. Então, tem que chegar lá e comprar. Não pode ser comprado pela internet. Pela internet, você só vai achar os preços originais mesmo, que são um tanto salgados. Mas, assim, vale bastante a pena, principalmente, né, com essa questão dos ingressos populares. Então, como eu falei, com algumas ressalvas. Mas, eu recomendo. A peça tá um encanto. Além disso, né, além de ler e de assistir Anastácia, eu assisti séries e eu joguei bastante esse mês. Eu tô ando um pouco gamer. O que eu assisti, né, uma recomendação que já deve estar manjadíssima. Todo mundo deve estar recomendando essa série, mas é The Last of Us na HBO. Gente, não tenho o que dizer sobre The Last of Us. Eu também obcequei. O meu marido jogou os jogos de videogame do The Last of Us. E ele esperava ansiosamente por essa série. E eu, assim, sabia um pouco do que se tratava. Porque eu via ele jogar, via ele comentando. Mas, nunca assisti o jogo a fundo e tal. Eu sabia que era uma história de zumbis. E, enfim, é muito mais do que isso. Eu achei essa série incrível. Absolutamente dolorida, mas incrível. E, enfim, agora é aguardar aí um ano, dois, pela segunda temporada. E, se vocês não assistiram, deem uma chance. Claro, tem bastante violência. Então, vão preparados. Mas, é uma série realmente muito boa. E eu não sou uma grande comentarista de produtos televisivos. Então, não sei mais o que falar. Só assistam The Last of Us. E, além disso, que eu andei jogando esse mês. Bom, esse mês, o The Sims lançou Bebês de Colo. Era uma feature que a comunidade estava esperando há muito tempo. E aconteceu que eu viciei em The Sims de novo. Eu tenho minhas fases com The Sims. Eu fico meses sem jogar. E, depois, eu fico transtornada, querendo jogar o dia inteiro. E, no momento, eu estou nessa fase. Talvez por isso também eu tenha lido tão pouco esse mês. Porque eu estou jogando muito The Sims. Mas, é isso. Se vocês não sabiam dessa informação sobre mim, saibam que eu amo The Sims. Eu jogo The Sims desde os meus 12 anos. Comecei com The Sims 1. Atualmente, eu jogo o The Sims 4. Então, essa é a minha versão gamer. Vocês não conheciam. E o outro jogo que eu andei jogando esse mês. E, também, em fevereiro. Na verdade, começou em fevereiro. Foi o Hogwarts Legacy. Que é o jogo de Harry Potter para o Playstation 5. Eu coloquei Harry Potter entre aspas. Porque a gente não tem o Harry Potter, né? É um jogo que se passa muitos anos antes do nascimento do Harry Potter. Enfim, a gente tem outra história. Outra pegada ali. Mas, se passa em Hogwarts. E, eu não sabia se eu ia gostar desse jogo. Porque, eu assim, gente. No videogame, eu sou aquela pessoa que gosta de Super Mario. Sabe aquele gráfico tosco com o bonequinho andando de lado? Isso sou eu jogando videogame. E, eu realmente, eu não sabia se eu ia gostar do Hogwarts Legacy. Porque eu sabia que era um desses jogos maduros. Com o mundo aberto. E, enfim. Mas, eu viciei no jogo. E, eu joguei muito durante fevereiro e março. Agora, eu acho que eu tô presa no chefão final aí. E, eu tô apanhando bastante. Então, já tem uns dias aí que eu tô meio, meio sacuda. E, não voltei pra tentar terminar. Porque, toda vez que eu ligo videogame, eu só passo raiva. Mas, eu, enfim. Joguei bastante durante o mês. E, nossa. Gostei demais. Gostei. Gostei muito do jogo. E, me interessei pela história. Pela forma de jogar. E, virei uma grande batalhadora de varinhas. Gente, eu amava. Eu matei tanto bicho. Matei tanta gente ruim jogando esse jogo. Eu me sentia uma grande justiceira. Saindo aí pelas terras mágicas. E, matando gente do mal. Então, enfim. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato do fechamento. Eu pretendo continuar comentando por aqui. Então, as leituras feitas. Os livros novos na estante. Até pra vocês já terem aí uma ideia do que pode vir de leitura pela frente. E, é... E falarem por aqui. Se vocês viram algum livro novo que vocês querem muito que eu leia. Porque, às vezes, vocês sabem o que acontece, né? Compro um livro novo ou recebo e ele fica aí na estante fazendo aniversário. Então, aproveitem essas chances de falar. Que bom que você comprou ou ganhou esse livro. Eu quero que você leia rápido. Porque eu levo a opinião de vocês em consideração. E também pra falar de outras coisas que eu ando fazendo por aí, né? Porque, às vezes, eu acho que fica a sensação de que a gente do Booktube só lê na vida. O que não é verdade. E, afinal de contas, esse canal se chama Livros e Mais. E eu, no início, me propunha a trazer o Mais pra cá. Depois eu acabei desistindo. Então, é isso. Acho que esse vídeo já tá muito longo. Já tô falando demais. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E deixarem o joinha se curtiram. Porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!